Bom dia pessoal, todo mundo aí animado, todo mundo foi no jantar? Eu não participei. Bom, bem-vindos primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. O tempo é super curto para a gente falar de tecnologia de aplicação e eu convidei algumas pessoas que são especialistas na área. Eu quero convidar para a gente sentar aqui na mesa e a gente vai falar alguns pontos sobre alguns assuntos que eu quero puxar aqui. E como o tempo é curto, enquanto a gente está falando, eu quero fazer isso aqui na forma de um bate-papo. Se vocês tiverem interesse em fazer alguma pergunta, eu vou estar passando, vai ter uma moça ajudando, esse controlinho aqui, só que ele pega, como que é seu nome? Diego? Só até o Diego. Diego, para trás de você o controlinho não pega. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o Alexandre, que está empolgado aí, né? Alexandre, é só escrever aqui, digitar, e aí depois no final a gente pega alguma dessas perguntas e vai respondendo, tá bom? Já vou deixar com você aqui, Flávio. Então, quero convidar o professor Wellington, de Lavras. eu estou aqui como mediador desse fórum, mas acho que eu não tinha nem nascido, o Elton já estava dando show nessa área. Não, porque eu estou falando que ele está velho, tá? Ele não envelhece nem a voz, mas eu não tinha nem nascido, ele já estava aí na área compartilhando informação, então vai ser muito rico esse bate-papo. O professor Pazzini, que tem muito conhecimento na parte do alvo biológico, que a gente tem que pensar bastante nisso, né? A gente está vendo um monte de equipamento, GPS, equipamentos aí, mas a parte biológica é super importante. Então, professor Pazzini, obrigado por ter aceitado o convite. E o professor João Paulo Cunha, da UFO, também para estar aqui, para estar comentando com a gente essa vasta experiência. Eu vou arriscar aqui, se o senhor me corrija, mas eu acho que é entre os três que mais publicam aí no Brasil. Então, tem bastante conhecimento, informação para estar compartilhando com vocês. Bom, a ideia é a gente falar sobre três principais pontos, três pilares, que eu gostaria de convidar vocês para estar falando a opinião de vocês. primeiro, sobre o fator ambiental, e aqui eu quero estar linkando a deriva. O segundo ponto é com relação ao alvo biológico, como que a gente pode ser mais efetivo, quais estratégias aí, vocês podem estar indagando aí algum caso que aconteceu, para a gente estar comentando também. E o terceiro pilar, do ponto de vista químico. E aqui eu quero abrir uma aspa sobre baixa vazão, essa incompatibilidade química, como é que a gente pode estar driblando isso aí, iniciativas que a gente pode estar fazendo, dentro da porteira para dentro ali, como técnicos, como agricultores, como gestores de empresas agrícolas, assim como também está levando essa demanda para a indústria. Do primeiro ponto ambiental, pessoal, eu gostaria de comentar uma situação, eu vou até usar essa oportunidade aqui para tirar algumas dúvidas. Deriva está diretamente ligado com monitoramento das condições meteorológicas. Isso é fato. Só que uma coisa é a gente estar monitorando as condições meteorológicas lá na pista, e às vezes a gente vai fazer uma aplicação em uma área um pouco distante, e lá pode estar tudo diferente. Como que os senhores aí poderiam entender é que a gente poderia estar criando uma estratégia para facilitar isso, do ponto de vista da experiência de vocês, e compartilhar um pouquinho desse ponto de vista de deriva. Vou começar com o professor Welton. Bom, primeiramente, quero agradecer toda a coordenação do evento para que a gente pudesse estar aqui participando dessas discussões. Quando nos solicitaram para que a gente pudesse participar, e antes de entrar especificamente no tópico que você solicitou, eu acho que é muito importante nós discutirmos no conjunto de ações que interagem as aplicações, em especial de aplicação por via aérea, visando uma harmonia e um equilíbrio sustentável na cadeia produtiva. Então, a gente envolve aspectos físicos, que a gente depois vai discutir, alguns aspectos químicos, e os aspectos ambientais. Quando a gente pensa nos aspectos ambientais, os impactos do uso dos produtos no ambiente, seja na terra, no ar, na água, atuando na fauna e na flora, essa discussão sobre os limites operacionais, as implicações legais dos usos desses produtos, estudos reconhecidos de valorização do conhecimento técnico, a geração dos chamados fake news, e o impacto na cadeia produtiva competitiva, a quem interessa. A legislação orientativa e punitiva, a legislação e a sua competência, o sombreamento das funções, preciosismo ou competição, ou disputa de vaidades de egos institucionais, operadores formais e informais, a formação, a qualificação profissional, razão e emoção, racional e irracional, o fortalecimento de ações individualizadas, a importância de adações e boas práticas. Então, quando a gente começa a pensar que nesse mercado agrícola, atualmente nós temos 2.300 produtos fitossanitários registrados no Brasil, e que atualmente, na reclassificação desses produtos, a Anvisa reclassificou, atualmente, nos dados de 2019, 85% desses produtos, totalizando 1.950. Bom, então quando a gente começa a pensar na questão das aplicações, e essa questão de monitoramento da condição ambiental, no local da aplicação, naquele junto à pista, e no local da execução do serviço no campo, é muito importante que a gente tenha parâmetros avaliativos no momento da execução do serviço, no local da aplicação. Daí a gente ter a importância do monitoramento e a presença do técnico agrícola na condição operacional. O que a gente tem visto, inclusive para atender algumas fiscalizações que a gente sabe que têm acontecido, aonde chegam as pessoas e perguntam, cadê o técnico? O técnico está no campo, eu quero que o técnico esteja aqui para eu poder ver, falar com ele, alguma coisa assim. Então quando a gente começa a gerar essas gotas e fazer a aplicação e avaliar o comportamento dessa partícula, seja no alvo, seja nesses áreas limites da execução do serviço, essa geração da partícula é muito importante para que a gente possa minimizar os problemas de vindos de uma pulverização que foi realizada, e aí a pulverização, o conceito de geração da partícula e a aplicação, a transferência dessa partícula até o nosso objetivo, o nosso alvo, é importante que essa gota seja monitorada não só no processo da geração, mas no processo da sua execução. Então eu vejo que quando você verifica a gota que está realmente chegando no alvo, é importante que a gente tenha essas condições observadas em condições locais, meteorológicas, atendendo as necessidades para se evitar o arrasto dessa partícula e aí se gerar todas essas situações de discussões que acontecem. Obrigado, Elton. Vou pedir para o professor João Paulo complementar, mas o Maurício, e puxando um link dentro desse assunto do Elton sobre metodologia, João Paulo. Tudo isso que o Elton falou, mas linkado a alguma metodologia simples, de acordo também com a metodologia que vocês fazem na universidade, que pode estar orientando também o pessoal de campo a estar monitorando esse possível risco de deriva. Bom dia a todos. Primeiro agradeço ao Henrique pelo convite, ao professor Wellington. Essa é sempre uma temática bastante recorrente, que tem sido o dia a dia nosso. Nós estamos lá no estande do CAS, e muitas vezes nós estamos nos deparando com essas situações de deriva e como avaliar deriva. Então, o professor Wellington já focou bastante na questão do processo em si de geração de gota. Então, eu vou aproveitar para abordar esse outro lado da história, que seria como detectar deriva. O que nós temos visto é a aviação agrícola sendo culpada por muitos problemas de deriva, que dificilmente a gente tem como realmente afirmar com certeza se é processo de deriva ou não. Então, a gente infelizmente acaba indo em muitos locais aí onde a aviação agrícola é tida como contaminante e no final das contas a gente não sabe literalmente se de fato aquele resíduo que foi deixado, muitas vezes até análise de resíduos são feitas, mas a partir do momento que a gente identifica o resíduo não há prova que o resíduo saiu da aeronave A, B ou C ou saiu de um pulverizador costal ou foi até mesmo algo feito por uma má intenção mesmo. Então, nós precisamos realmente pensar em como avaliar a deriva. As metodologias não são muito simples, nós temos uma metodologia que é essa bastante simplificada, que a turma às vezes usa de papel hidrossensível, mas à medida do possível nós vamos ter que sofisticar um pouquinho, porque o papel hidrossensível hoje ele é uma avaliação visual que a gente tem que nos dá uma boa ideia, mas que a nível de pesquisa e quando a gente de fato quer entender se nós estamos contaminando uma caixa de abelha, se nós queremos entender se está contaminando uma moreira, ele já não vai mais poder nos auxiliar nisso aí. Por quê? Porque as quantidades de produto elas são muito pequenas e o papel hidrossensível, nesse caso, ele não vai detectar. Então, nós vamos ter que começar, infelizmente as metodologias são mais caras, mas eu tenho dito, a gente é procurado de forma bastante recorrente, principalmente eu e o professor Hélio e o professor Ulisses estando dentro do programa de certificação agrícola, muitas vezes as pessoas nos procuram para realmente ajudar nesse tipo de dilema entre duas partes, uma supostamente contaminada e outra que é o suposto contaminador e infelizmente falam, olha, nós vamos ter que fazer análises um pouco mais aprofundadas. Nós temos duas situações hoje. Uma é aquela que a gente consegue fazer análise de resíduos e aí sim avaliar a questão da deriva e uma outra vertente que nós temos começado a trabalhar agora também é a parte de simulação. Ou seja, a aplicação já aconteceu, uma determinada empresa agrícola está sendo acusada de algum tipo de contaminação, mas espera aí, você tem um relatório operacional seu? Tem um relatório com todas as condições? Vamos colocar num sistema que simule a ocorrência de deriva e a partir disso a gente consegue determinar se há probabilidade ou não. Então isso que a gente tem feito agora quando se passa, porque muitas vezes essas ocorrências já passaram-se três, quatro, cinco meses e eles querem, olha João Paulo, será que realmente ocorreu deriva lá ou não? Olha, o que a gente pode fazer hoje são simular essas condições? Existem hoje, inclusive, usado por muitos órgãos ambientais, alguns programas que são usados no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na EPA, usa um programa que inclusive tem uma origem de um programa que foi chamado de AgDISP, que é um programa que foi desenvolvido inclusive pela NASA, onde a gente consegue estudar, basicamente, quando um avião solta uma partícula aqui, seja ela uma gota de 100 micra, de 200 ou de 300, qual que é a probabilidade dela ir parar a 10, 20, 30, 50, 100, 200 ou 300 metros? Tá, professor, mas será que isso é preciso? A não ter nada e ter essa informação, eu já acho que nós estamos dando um passo muito grande. É claro que não vou garantir que seja 100% preciso, mas são programas que realmente foram estudados muito a fundo e a gente consegue, então, ter uma forma para tentar pelo menos antever ou se já ocorreu a gente conseguir estudar essas questões ligadas à deriva. Então, resumindo, no que você me pergunta de avaliação, se é possível fazer ensaios, são possíveis fazer os ensaios de deposição, a gente pode fazer cromatografia líquida e gasosa, isso não é barato, o pessoal contaminou tal área, pega a amostra, manda para o laboratório e faz a análise de resíduos. Estudo de traçadores, estudo de componentes químicos diretamente ou quando não é possível é uma alternativa que a gente tem usado com bastante frequência também a parte de simulação. Obrigado, professor João Paulo. Outro tópico que eu quero mencionar e aqui eu vou pedir a opinião do Maurício, muitas vezes a melhor condição de aplicação visando o alvo, vamos pensar na parte de incêndio, ela também pode ser um momento que não é o mais ideal do ponto de vista da aplicação, eu estou querendo mencionar inversão térmica, então às vezes você tem uma condição de temperatura, de umidade boa no comecinho da manhã e ali às vezes você está na condição sem vento, mas é o momento ideal para estar fazendo às vezes uma aplicação de inseticida, isso acontece muito à noite, onde acontece inversão térmica à noite e algumas aplicações de inseticida são feitas no fim da tarde, entrando aqui no mérito da aplicação à noite seria tratorizada, mas no fim do dia aqui entrando na aplicação de inseticida, então, Maurício, do ponto de vista biológico, time da aplicação, pensando em inseticidas, onde o mais um desafio era sempre o coadjuvante, o foco principal é o fungicida, o inseticida vai junto ali, mas é uma problemática o controle de insetos, você tem alguma opinião para falar para a gente sobre time da aplicação, condição ideal para a aplicação aérea? Bom, bom dia, primeiro, agradecer a oportunidade, sempre que a gente está com o professor Wellington, com o professor João Paulo, com o Henrique também, o Henrique brincou, a idade do professor Wellington, que ele pesquisa, provavelmente, quando ele iniciou, meu pai e minha mãe nem tinham se conhecido, então, é um prazer estar aqui junto, então, só para... eu tenho o professor Cristofalete também aí, mas é bacana, é legal essa interação e é importante essa associação. Antes, eu gostaria de ir no tópico da deriva, porque lá no Rio Grande do Sul, e acredito que todo o estado, e ontem foi falado aqui, geralmente, a gente tem uma lei para banir aviação agrícola, né, então, todo o estado. Rio Grande do Sul tem lei para banir aviação agrícola, tem também a lei para banir 2,4-D, para banir glifosato, para banir mitacoprid, tiametoxan, enfim, a bamectinas, a gente já tem leis, leis não, projetos de lei, e isso preocupa bastante e vem aí a questão da geração de informação para a consolidação desses tópicos. Mas, em relação à deriva, eu vejo que é um campo muito grande, se a gente for fazer uma multiplicação, um ensaio fatorial ali, onde a gente multiplica quantidade de adjuvantes, quantidade de ativos que a gente tem, e possibilidade de variações de pontas, sistemas de distribuição de gotas, volumes de cauda, seria impossível a gente fazer a quantidade de tratamentos necessários. Mas, um dos fatores que eu acho que a gente pode começar a trabalhar vem essa questão de faixa de posição, condições ambientais, mas, principalmente, eu acho a questão da inversão térmica, que entra muito na relação de inseticidas também, por causa do momento e tomada de decisão. Esse dia eu estava discutindo com um colega meu, que está aqui em São Paulo, agora fazendo um trabalho de desenvolvimento de produto, e a gente viu a necessidade de a gente ter sensores que medem localmente a inversão térmica. Eu acho que isso é uma demanda que a gente tem, porque eu acho que o grande vilão hoje da deriva no nosso sistema se chama a inversão térmica. Eu acho que isso tem gerado bastante, e eu acho que isso muitas vezes é o fator que está, aí vai lá, a gente chama, entre aspas, os eco-chatos, vão lá, pegam uma folhinha no centro da cidade, opa, identificamos aqui o ativo presente no centro da cidade, aí vai lá, o município todo se movimenta para banir a aviação em si, porque acham que é a aviação que está gerando. Mas eu vejo que esse é o principal fator que a gente tem que consolidar, eu acho que essas são as demandas que vão se estabelecer agora a curto prazo, que é a questão da deriva. Frente a alvo, eu acho muito interessante, porque inseto tem muita variação ao longo do dia. teve um ano retrasado, a gente fez um ensaio de couro que a gente ama, que nós fomos de 4 em 4 horas em plantas de soja, focando um pouquinho em soja, medir onde é que estava o inseto. Ou seja, a gente foi de 4 em 4 horas e a gente estabeleceu onde que estava o inseto. Por que isso? Porque a grande maioria dos ativos, e aí hoje a gente tem que pegar o que está sendo eficiente, a gente tem ativos de contato, pensando em inseticidas, a gente tem basicamente o grupo ali dos acefatos, que é o que está salvando muita coisa, e o grupo dos piretroides e a gente trabalha muito com bifentrina. Então, esse grupo é o que está salvando hoje o manejo de inseto. Porque o grupo dos neonicotinoides, esse grupo que fica mais com a interação da planta, principalmente focando em insetos sogadores, pega aquele complexo de cigarrinho e cerveja, esses ativos estão perdendo muita eficiência. Então, o que está salvando hoje são ativos de contato. E aí que vem a questão de intensificar o que a gente chama de chegar no momento certo onde que o alvo está exposto. Não só exposto, mas também uma tecnologia de aplicação adequada com chegada ativa até onde que ele está. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico, o percevejo marrom. O percevejo marrom, a gente mediu que das oito da noite às oito da manhã ele está em cima, ele está ativo. meia-noite, duas da manhã, ele está mais ativo. Durante o dia ele não tolera radiação solar, ele está escondido, está lá embaixo. Geralmente ele está na base da planta. E se a gente for pegar, ainda o percevejo marrom ele é mais boca aberta que a gente chama, ele fica mais exposto. Agora, tu pegar o percevejo barriga verde, que tem gerado bastante impacto, principalmente em milho nesse desenvolvimento, em trigo também ele está gerando bastante impacto. e no só a gente já mediu que no início da germinação ele já está causando redução distante de planta. Geralmente plantas atacadas por cerveja estão tendo três centímetros a menos de desenvolvimento em relação de outras que não têm. Então, quando tu pega o percevejo barriga verde é pior ainda, porque durante o dia com radiação solar ele está geralmente próximo ao solo e na base da planta da niña. Então, a possibilidade de chegar a de ativos ela é muito mais difícil. E aí vem aquela questão, momento de aplicação, condição ambiental para evitar possíveis derivos, mas o momento onde o inseto está mais exposto. E aí a gente conseguiu medir que das oito da manhã até, desculpe, oito da noite até oito da manhã são os momentos que a gente conseguiu ver que ele está mais exposto e ele está mais suscetível a essas aplicações. Então, para iniciar a discussão vem a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Maurício. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema para a gente avançar para outro tópico? Tranquilo? Tenho o controle, tá, pessoal? Quem chegou depois está rodando um controle na sala, você faz a pergunta aqui e depois a gente pode estar respondendo. Eu quero falar de um outro tópico aqui, pedir opinião dos professores com relação à parte química, mistura em cauda, que ainda é um tabu para todos nós aí, apesar de ter mudado algumas restrições, mas o que a gente vê às vezes é que a incompatibilidade física, aquela que mostra, a gente vê que não deu certo, ela acontece, mas quando ela não acontece depois que você faz a aplicação e não teve aquele efeito esperado, provavelmente em função de mistura de diferentes produtos aí impactando nos inseticidas, herbicidas, fungicidas. Então, qual que é a opinião dos senhores sobre o que a gente pode ter de estratégia para facilitar a minimizar os erros com relação à incompatibilidade de cauda? Ok. Só para pegar também alguns dados bastante atuais que foram publicados em final de 2018, nós temos 95% de todas as aplicações realizadas no Brasil, elas envolvem de 2 a 5 produtos aplicados. 16% 2 produtos, 40% 3 produtos, 26% 4 produtos, 12% 5 produtos e assim por diante. Então, a gente mostra que a mistura de produto é uma realidade em todas as operações que nós realizamos. Sejam produtos similares, seja complementares, seja adição de adjuvantes que alteram as características daquela cauda ou que alteram as características da performance de absorção, translocação e deposição do produto. Quando a gente começa a verificar formulações, a gente tem 19% concentrados emocionáveis, 23% suspensões concentradas, 14% grandes dispersíveis em águas e assim por diante outras soluções. Então, quando a gente começa a verificar um problema que tem acontecido com uma certa frequência e a gente tem sido questionado sobre isso, são as formulações com os mesmos ingredientes ativos, mas com composições diferenciadas. Então, temos visto alguns problemas de incompatibilizações quando você tem o mesmo ingrediente ativo e uma gama muito grande de produtos genéricos, cujo ingrediente ativo teria as mesmas características, mas a composição dos inertes nessas composições tem alterado de maneira significativa os resultados não só de controle mas de mistura de produtos. Quando a gente começa a reduzir os volumes de cauda também começa a haver algumas incompatibilizações nesses tipos de formulações. Então, a questão da mistura na redução de cauda de produtos e a execução da necessidade de uma geração de partícula com a gota apropriada exige que a gente tenha um cuidado redobrado e aí aproveitando o ponto anterior dessa característica biológica do produto uma característica meteorológica das condições operacionais e a mistura do produto e a sua redução tudo isso são complicadores que fazem com que os processos de tecnologias de aplicação desenvolvimento de novos equipamentos exijam que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado. Nós temos visto ao longo dos anos uma evolução bastante significativa principalmente nos equipamentos terrestres com adoção de equipamentos de pontas com várias características e que muitas dessas características dessas novas tecnologias de equipamentos não têm sido utilizadas pela aplicação aérea seja por uma falta de pesquisa a gente tem uma carência muito grande recursos financeiros para desenvolvimento dessas pesquisas então a redução dos volumes de cauda e as misturas elas exigem conhecimentos tecnológicos infelizmente dentro das universidades brasileiras que atualmente são mais de 15 mil novos profissionais que são lançados no mercado nós temos um baixo percentual de faculdades e universidades que discutem sobre os processos de tecnologia e somado a isso nós temos uma gama muito grande de bulas de produtos que exigem uma reformulação de conceitos visando não só a questão da qualidade da aplicação das recomendações em outubro de 2018 saiu a instrução normativa número 40 que estabelece então os princípios das misturas de produtos que foi então regulamentada através dessa normativa para que pudesse então ser realizadas as misturas de produtos então quando a gente começa a fazer simplesmente uma mistura de produto e avaliando somente a compatibilidade física momentânea mas não o resultado final isso também é um outro ponto a ser discutido obrigado Elton quero passar para o professor João Paulo para ele dar a opinião dele também e talvez vocês não conheçam já li alguns trabalhos do professor mostrando sobre os diferentes resultados que se pode ter modificando o tipo de formulação então é só um reforço que o Elton comentou aqui com a gente às vezes o problema não está no ingrediente ativo que está sendo misturado mas a gente tem que ficar atento com o inerte às vezes o mesmo princípio ativo mas mudou o tipo de empresa que comercializa aquele produto o inerte pode estar mudando e o resultado pode ser diferente professor João Paulo você poderia dar uma opinião para a gente bom vamos lá complementando um pouco o que o Elton colocou até há dois anos atrás nós tínhamos uma desculpa muito boa nós como técnicos quando nós íamos falar de mistura em tanque eu dizia olha isso a legislação não permite então a gente não pode fazer muita pesquisa só que agora o nosso amuleto caiu então agora nós vamos ter que começar a estudar isso mais a fundo agora pode ser feito o agrônomo vai ser responsável mas independente dessa questão da legalidade ou não seria muito bom se um de nós aqui quatro ou alguém aí falar olha eu conheço bem sobre mistura de tanque eu tenho aqui uma ordem de mistura correta não tem uma vez que eu não vou dar um treinamento que alguém me pergunta professor qual que é a ordem de mistura ideal aqui se eu pedisse aqui para cada um falar uma ordem de mistura eu imagino que nós iríamos encontrar aqui talvez umas 20 ordens de mistura diferente um vai começar lá com água adjuvante o outro vai deixar o adjuvante para o final e assim a gente vai iria caminhando então começa dessa questão da ordem de mistura isso é um problema muito grande porque nós não vamos não tem e não vamos ter uma ordem de mistura padrão para tudo isso muda muda com o componente muda com as formulações a gente já percebeu é claro se você trabalha com um pó molhável isso é completamente diferente de um concentrado emocionável por exemplo então isso será sem dúvida um desafio para todo agrônomo lembrando que muitas vezes ele sai da universidade sem nenhuma base para esse tipo de recomendação então a mistura de tanque hoje ela precisa ser de fato mais aprofundada nós precisamos entender qual é o efeito disso a campo porque muitas vezes você pergunta para o agricultor mas está dando tudo certo nessa mistura não, está tudo certo e o simples fato de se misturarem aqueles componentes ele acha que fisicamente aquilo deu certo mas será que isso do ponto de vista do efeito que a gente espera de absorção na planta isso realmente resulta num resultado que permite essa aplicação e aí entra a pesquisa onde é que nós podemos ajudar nisso é muito fácil eu falar que eu posso misturar A e B se eu coloco misturo passo lá 30 segundos e as duas misturas se mantêm ali estáveis mas e do ponto de vista de absorção será que isso interfere e hoje são coisas que muitas vezes as pessoas falam com uma simplicidade a gente vê por exemplo as pessoas comparando uma folha com isopor ou comparando folha com materiais completamente diferentes de uma folha dizendo que tal mistura aumenta a absorção tal mistura atrapalha então é algo que a gente nós não temos a resposta não vamos ter essa resposta para tudo mas isso de fato nós vamos ter que buscar informação o dia a dia vou fazer uma mistura nova que nós não temos ainda um conhecimento completo vamos buscar informação sobre isso alguma coisa a gente já tem nós temos feito uma série de trabalhos para tentar pelo menos essas misturas principais identificar quais são os limites até onde nós podemos ir o professor Wellen tocou aqui na questão do volume de cauda uma simples mistura de 2,4D com glifosate por exemplo se a gente começa a baixar de 60 litros por hectare dependendo da água a gente começa a ter problema já então nós vamos precisar olhar isso com um pouco mais de atenção isso é um mercado que cresceu muito hoje nós temos uma linha de adjuvantes que vem exatamente trabalhando dentro dessa questão do emulsionamento de cauda se fazer emulsão e quando a gente vai para a aplicação aérea esse problema aumenta muito porque nós estamos retirando a água nós estamos falando de gente aí às vezes fazendo aplicação com 8 10 litros por hectare e às vezes de misturas aí com 6, 7, 8 produtos eu até brinco olha será que cabe água aí também ou não vai entrar nada de água aí então isso entendam que isso é um problema e o simples fato dessa mistura ser estável não quer dizer que funcione o ponto positivo é que dos ensaios que eu já conduzi e ensaios realmente com uma base técnica bastante boa para vocês terem uma ideia a gente fez por exemplo uma série de misturas de fertilizantes foliares com alguns inseticidas e estudamos a absorção na cutícula e para nossa sorte e alegria nós não tivemos nenhum efeito de misturas de fertilizantes foliares com a ação de absorção literalmente estudando na cutícula não tivemos nenhum problema então eu não vou dizer que é um problema gigantesco mas de fato surge um alerta que a gente deve ter uma atenção bastante grande em relação à mistura é e vai continuar sendo um desafio para todos nós nós precisamos buscar a informação a gente tem já um banco de dados bem interessante mas ainda assim continua sendo um desafio bom entrando na primeira questão é a questão do registro do produto a bula aí tu vai ver a bula lá tem a recomendação 150 200 litros por hectare dependendo do ativo e essa é a recomendação e é para isso que o produto foi testado para ser eficiente então ali entra o primeiro paradigma entra a questão do processo de reformulação e na própria bula tu vai lá tu não tem a questão de compatibilidade que eu acho muito importante e aí entrando na questão de inseticida tem aquela máxima que primeiro a gente resolve a nossa necessidade primária se a gente tem fome a gente vai lá e no caso se a gente tem uma explosão populacional de praga geralmente a gente vai resolver o problema de praga mas geralmente o inseticida ele está em última escolha na tomada de decisão lá contra o herbicida mas primeiro vem o fungicida então nessa lógica toda eu tenho que torcer para aquela gota gerada ter inseticida junto então esse é o primeiro dentro daquela formulação de pelo menos dois fungicidas um ou dois adjuvantes um folhar e junto está o inseticida herbicida eu tenho que torcer para que dentro daquela gota gerada eu tenha o inseticida junto e ele esteja em concentração suficiente para poder matar o alvo ou seja matar qualquer organismo eu tenho que ter concentração de ativo por tamanho de alvo ou seja concentração de alvo em termos de gramas então essa é a relação para mim poder ter efetividade então nesse processo todo eu tenho que torcer para que a minha gota gerada tenha um inseticida prontamente disponível para ter eficiência porque a gente sabe que tem o processo de interação química justamente o físico é muito fácil tu olha ali opa está ok mas e o químico nesse processo nesse sentido a partir do ano passado a gente tem um grupo jovial de gurizada meio louca e pega um cara de tecnologia de aplicação e um cara que é muito expert em fisiologia vegetal a gente montou uma equipe e a gente começou a fazer ensaio de travamento ou seja pega toda aquela cauda todos aqueles ativos que eu ia colocar e bota junto com o glifosato para ver qual está sendo o impacto do fungicida e do inseticida diferente do glifosato o mesmo a gente fez para fungicida e o mesmo a gente fez para inseticida e a gente nota que nesse processo todo tem bastante influência principalmente não no caso da eficiência de inseticida como o professor falou aqui o inseticida ainda está tranquilo o maior problema de inseticida é tu elevar muito teu pH de cauda não entrando muito no processo de dureza mas inseticida está tranquilo fungicida a gente vê que tem anuâncias mas herbicida principalmente ele sofre muita influência principalmente de adjuvânis entre a parte de nutrição ele sofre muita influência principalmente no caso de glifosato e a gente vê que também ele sofre muita influência de fungicida e inseticida então eu acho que vai ser uma tendência agora que a gente tem prejogativa legal para a gente fazer isso eu acho que e aí a demanda de pesquisa com certeza vai ser muito grande bom para finalizar esse assunto aqui nosso tempo também já está quase esgotando algumas considerações do meu ponto de vista linkado com o que os professores falaram a gente primeiro ponto tem que sair do papelão aquele papelão com a ordem de mistura hoje a gente tem que trazer um pouco mais da indústria para dentro do campo um exemplo simples você vai numa fábrica fabriqueta de bolacha ele tem um dosador automático de um produto pó semelhante a alguns produtos pó que a gente tem no mercado e a gente vai no campo a gente não tem o mínimo dessa tecnologia dessa estrutura da indústria e a gente está fazendo igual a gente fazia 50 anos atrás e o segundo ponto é que a fazenda ela é um grande experimento e a gente não consegue usar esse banco de dados fiz essa mistura produto A B C e D tive esse resultado não tem um arquivamento não fazendo propaganda mas comentando que tem um stand aqui no Sindag que tem um equipamento de mistura onde ele é arquivado tem um protótipo ali onde é colocado tudo que foi aplicado e no final da safra você vê quantos quilos realmente que foi misturado o que foi misturado a ordem então está surgindo esse tipo de ferramenta buscando um pouco da indústria para levar para dentro do campo para a gente minimizar esses erros de mistura de cauda e ter mais sucesso com relação a esse feedback se está funcionando posso fazer isso de novo esse com esse não ficou legal nosso tempo é super curto para falar de tecnologia e aplicação peço desculpas que a gente não conseguiu abrir para bastante perguntas manda pergunta aqui para a gente todo mundo deve ter o contato aqui do professor João Paulo do Elton do Pazini se entrar na internet colocar o nome desses pesquisadores obrigado vocês por ter vindo aqui prestigiar a gente e por favor deixe a sua sua pergunta aqui escrita que a gente responde a gente tem que respeitar o horário aqui do evento e finalizar agora esse fórum mas a gente fica disponível aí correto? vou passar para o pessoal agradecer bom agradecer nós colocamos à disposição ali no instante do caso da certificação agrícola sustentável nós vamos estar lá à disposição qualquer pergunta que desejarem qualquer tipo de informação aproveitem também as empresas de aviação agrícola para ver a situação de cada empresa dentro do programa da certificação e informações adicionais sobre o nosso nosso programa a gente coloca à disposição agradeço a oportunidade e muito obrigado também só agradecer a gente está junto lá no caso obrigado Henrique pelo convite não estava nada preparado mas acho que é sempre importante essa troca de informações obrigado obrigado Henrique pelo convite prazer estar aqui com os professores também e nós também lá da Universidade Cruz Alto Rio Grande do Sul a gente também está à disposição para contribuir no que for possível eu acredito que a gente vai ter um papel muito importante a partir de agora eu acho principalmente nessa consolidação de geração de informação de qualidade para principalmente ter um impacto para o setor significativo obrigado aí